Hoje é mais um dia que Goiânia, reforçando seu compromisso com a vigilância em saúde, está testando cada vez mais a população e pretende chegar ao fim desse mês com a marca de mais de 30 mil pessoas em testes ampliados, distribuídos por toda a cidade. Agora, essa testagem, as pessoas já estão cadastradas ou dá tempo de alguém se cadastrar para fazer a testagem? Muito importante essa colocação sua, porque as pessoas, apesar de já estar convivendo com a estrutura de vacina, a estrutura de testagem, às vezes algumas dúvidas falam. A testagem é feita da mesma forma que o agendamento da vacina, através do aplicativo, do site, é feito o agendamento para a testagem, mas também existe uma modalidade de testagem que é livre, que é o drive. Então, essa proposta de ocorrer o drive já está sendo feita. Na sexta-feira nós teremos a ocorrência do drive. Estamos também, nesse mês, realizando, referente às voltas às aulas, a estratégia de cobertura da comunidade escolar, que testamos nas terças e às quintas, a comunidade escolar, abrangendo as cinco regionais da educação, para justamente garantir o máximo de segurança, tirar os positivos de circulação e poder conhecer a taxa de disseminação e contaminação das regiões. Então, vamos deixar bem claro aqui. Hoje, está fazendo a testagem para as pessoas que cadastraram pelo aplicativo ou pelo site e na sexta-feira vai ter um drive para a testagem massa. Além dos três pontos que se faz o agendamento, a ação com o drive é uma ação extra, é uma ação a mais. Então, as pessoas podem optar pelo agendamento e aquelas que decidirem realizar por demanda espontânea, haverá o drive disponível para realizar essa testagem. Secretário, agora falando da terceira dose, o dose de reforço, como é que Goiânia está se mobilizando para vacinar os idosos com terceira dose? Olha, é importante entender que essa campanha é uma campanha muito atípica, é uma campanha diferente, uma campanha extra-muros, uma campanha de grande abrangência populacional e Goiânia mostra sempre a sua responsabilidade, o seu compromisso com estratégia, com gestão e com segurança para o usuário do SUS que precisa se vacinar, a população goianiense em geral. O que se pensa é o seguinte, nós temos que fazer uma avaliação pré-gressa de como a campanha se iniciou, aquelas pessoas que estavam restritas, acamadas, as pessoas que são residentes de instituições em geral, como a permanência de idosos, bem como aqueles idosos mais frágeis. Então, nós já temos esse aprendizado do que aconteceu anteriormente e pretendemos sim, a partir do momento que as doses estiverem catalogadas, listadas no PNI e for tudo já documentado pelo Ministério da Saúde, Goiânia já tem todo um planejamento desenvolvido para que a dose de reforço, a primeira dose e a segunda dose aconteçam simultaneamente, em conjunto, para o mais importante, levar a vacina o mais rápido à população goianiense. Então, só deixando bem claro, né, essa previsão dessa primeira etapa de dose de reforço ou terceira dose são para idosos que estão em abrigos, né? Na verdade, houve a manifestação do ministro dizendo sobre a população que tem condições de imunossupressão e aquelas pessoas que estão acamadas e com restrição e com idades mais avançadas. Então, nós precisamos agora aguardar a diretriz e o destinamento das doses. Isso faz parte de toda uma estrutura de logística e disponibilidade de doses que o Ministério da Saúde estudará para transportar isso para os estados e os estados distribuírem aos municípios aos quais compete a aplicação da vacina. Para a gente encerrar, secretário, eu queria fazer uma colocação, fazer uma pergunta para o senhor, na verdade. Nós estamos aí há um ano e meio falando de Covid, acompanhando toda a luta, toda essa batalha das autoridades, da população. Nós, todo mundo teve que aprender, reaprender, buscar alternativas, mas ficou um público das cirurgias deletivas, de outros atendimentos aí, de certa forma, represado. Como é que vocês estão fazendo para atender essas pessoas que têm outras doenças e que estavam aí aguardando cirurgia, aguardando outros procedimentos que não têm a relação com a Covid? Na verdade, o problema de acesso às cirurgias deletivas já é um problema crônico, é um problema não só da capital, da cidade de Goiânia, mas de todo o estado de Goiás e, bem dizer, também do país. A demanda da necessidade de cirurgias deletivas, ela é muito acentuada e Goiânia, já entendendo dessa responsabilidade, dessa paralisação, ou seja, o comprometimento do que já não era bom ainda ser prejudicado, já vem trabalhando, estudando como proceder a essa retomada de procedimentos deletivos. Existem estratégias que estão sendo traçadas e temos que entender também que existem estruturas cirúrgicas e estruturas de procedimentos que demandam menor complexidade, maior complexidade, expõem mais ou garantem mais a segurança do usuário nesse sentido. Então, temos sim já um planejamento que está sendo realizado para justamente poder dar o acesso ao Goiânia, às cirurgias que eles precisam realizar. Aí, né? Isso é bom, né? Porque, infelizmente, a gente vai conviver com o Covid por muito tempo e tem muita gente também na fila de espera. Isso é bom. Secretário, obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Loares, pela informação. E, ó, notícia quente para você informar para as pessoas aí. Ainda tem senha lá no drive do Passeio das Águas. Tem algo próximo de 600 a 700 senhas que estão disponíveis, não há fila nesse momento. Então, a pessoa que quiser se vacinar pode dirigir para lá e não deixe de se vacinar. O importante é garantir a segurança com a vacina e com as medidas sanitárias. E Goiânia segue dando exemplo com mais de 73% com a primeira dose de vacina.